O ano era 1937. Getúlio Vargas dá o golpe e instaura no país o Estado Novo. E uma das bandeiras dessa ditadura era a modernização do país. Esse país deixaria de ser agrário para se tornar urbano e industrial. E o cangaço era só mais uma mancha que precisava ser apagado. Para entendermos melhor a nossa história, vamos fazer uma viagem no mundo dos cangaceiros. Lampião e seu bando viviam fora da lei, mas mantinha um excelente relacionamento com os poderosos. Era protegido por coronéis e políticos. O governador de Sergipe, na época, tinha amizade com Lampião e lhe fornecia armamentos e munições. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, espalhou o terror pelo Nordeste. Com seu bando, percorreu o sertão atacando vilas, matando inocentes, saqueando mercadorias, extorquindo fazendeiros, roubando gado, trocando tiro com a polícia. Alguns senadores e deputados da época olhavam o cangaço com uma certa preocupação. Documentos guardados nos arquivos do Senado e da Câmara mostram que os parlamentares trataram do tema na tribuna em inúmeras ocasiões. Muitos cangaceiros haviam assustado o Nordeste antes de Lampião, como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Sr. Pereira. Mas nenhum foi tão temido quanto o rei do cangaço. As investidas de Lampião eram tão brutais que, na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, deputados nordestinos redigiram cinco propostas para que a nova Constituição previsse o combate ao cangaço como obrigação do governo federal. E a Constituição de 1934 entrou em vigor, sem citar o cangaço. Para o deputado Francisco Rocha, da Bahia, o cangaço exigia remédio social e não remédio policial. As causas do cangacerismo foi a falta de educação, estrada, justiça e a organização latifundiária, preservando quase intactas as antigas crenças coloniais, para não mencionar a estúpida ação policial dos governos. Segundo o jornalista Moacir Assunção, o autor de Os Homens que Mataram o Facínora, sobre Os Inimigos de Lampião, o cangaço surgiu na colônia e tinha a ver com o isolamento da região. O historiador Frederico Pernambucano de Melo, autor de Quem Foi Lampião, disse que havia motivos não confessos para que o governo federal e os estados pouco fizessem para acabar com o banditismo de uma vez por toda. Lampião e o cangaço talvez não fossem tão famosos nos dias atuais se não fosse uma série de fotografias e vídeos que representam os registros mais conhecidos do bandoleiro no Brasil. Essas imagens são de autoria de um importante e influente jornalista dos anos 1930, o libanês erradicado no país Benjamin Abraão. Nascido em 1890, ele ficou conhecido após a divulgação da sua cinebiografia do Baile Perfumado. O fotógrafo viveu em seu país de origem até 1915, quando, com a Primeira Guerra, fora convocada ao exército e migrou para o Brasil. Trabalhou inicialmente como mascate no Nordeste, inicialmente em Recife e então Juazeiro do Norte, onde fez mais sucesso, até que conheceu a maior figura da cidade, o padre Cícero Romão. Benjamin deixou a vida de comerciante para trabalhar como secretário pessoal do famoso padre cearense. Em 1934, com a morte do sacerdote, Benjamin utilizou esse primeiro contato e conseguiu uma reunião com o rei do cangaço, onde se ofereceu para acompanhar o bando e gerar um acervo de fotos e vídeos. Inicialmente, os bandidos desconfiaram dessa aproximação, claro. Porém, Benjamin não apenas convenceu Lampião de suas intenções midiáticas, como aproveitou o gosto do líder cangaceiro por tecnologias para apresentar as câmeras. Durante a ocasião, ofereceu equipamento para que Virgulino filmasse, e assim selasse em uma relação de confiança. Lampião, que era um homem excêntrico e centrado, aceitou a proposta de Benjamin, e começou a acompanhar o seu bando pela caatinga. Esse foi o auge tanto da carreira do fotógrafo, quanto da fama dos cangaceiros, que foram imortalizados pela obra. Mas será que isso fora de fato uma boa ideia? Com o trabalho encerrado, as fotografias de Benjamin e Abraão foram apreendidas pela polícia do governo Vargas, que considerava aquele trabalho uma apologia ao banditismo, e um antagonismo ao regime. Mas o que agravou mais a situação, foi o documentário Mudo, produzido por Benjamin e Abraão, que revelou ao país a rotina do bando de Lampião na caatinga. O que se viu eram cangaceiros felizes, alegres, bem vestidos e com joias. Nem pareciam fugitivos. Sentindo-se afrontado, Vargas ordenou aos governadores do Nordeste que parassem de fazer vista grossa e aniquilassem o rei do cangaço. E assim fora feito. A carreira do criminoso nordestino mais célebre de todos os tempos chegou ao fim. Traído, Lampião e seu bando foram descobertos, numa fazenda em Sergipe. O rei do cangaço e os seus foram mortos e decapitados no ano de 1938. O governo expôs as suas cabeças em cidades do Nordeste. Bandidos de outros grupos correram para se entregar, de olho na anistia prometida pelo governo. E aqui lembramos que Benjamin Abraão também morreu assassinado no mesmo ano. Um caso que até hoje não fora resolvido. Foi esfaqueado 42 vezes, sem que se saiba a razão do autor, na cidade pernambucana de Itaíba. Existem várias versões sobre a morte de Benjamin. Podemos destacar duas. A primeira especula-se que se trata de uma morte política pela ditadura varguista. E a outra é que foram um simples assassinato durante um assalto. A verdade é que até hoje não fora esclarecido a morte de Benjamin Abraão. Mas e você? O que acha? Qual é a sua opinião? Benjamin contribuiu para o fim do cangaceirismo no Nordeste? Ou for apenas uma coincidência? Uma ironia do destino? Deixe o seu comentário. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho